No mundo dos negócios, nem sempre ter dinheiro é o fator principal. Como diz o velho ditado, bons amigos valem mais do que dinheiro em banco. E quem pode falar isso com propriedade é o empresário José Raimundo Ferreira do Vale, dono da Casa do Eletricista, e ele é o nosso convidado especial do Band, a entrevista de hoje, iniciando o ano de 2020, um prazer enorme te receber, e desde já feliz ano novo. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui, deu trabalho, né? Deu trabalho, e como? Nós estamos aqui. Mas tudo que é mais difícil, fica mais prazeroso, né? Eu sei que sua vida é corrida também, e é compreensível, é um grande prazer ter você na bancada. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Tá ótimo. Fala um pouquinho dessa história, você tem uma veia, um alto astral maravilhoso, já ri bastante antes de sentarmos nessa bancada, e eu tenho certeza que vai ser uma delícia pra você que nos acompanha aí também. Você é de Pauini? Sim. Município do Amazonas? Sim. A região do Alto Purus? Isso. Bem distante de Manaus? Tão, tão, tão distante. Terra do Xureque. Terra do Xureque. Dá o quê? Uma semana de barco? De lá pra Manaus? Dá mais uns 15 dias e vem encostando. É? Direto uns 8 dias. Muito longe. Nossa. E você nasceu lá, uma família grande, de 11 irmãos. Como foi essa mudança pra Manaus? Você veio de lá com quantos anos? Tem saudade de lá? Não. Tô fazendo tratamento pra esquecer. Tô brincando. A gente veio de lá pela dificuldade que tinha. Meu pai já faleceu ano passado, ele era mudo e surdo. E com muita dificuldade, né? A minha tia morava aqui e mandou chamar a gente pra cá. Devido a dificuldade que a gente tinha lá. 11 irmãos. Meu pai era mudo e surdo. Minha mãe não tem vergonha de falar, é analfabeta. E com muita dificuldade veio pra cá. Botamos minha tia pra fora da casa dela e ficamos na casa dela. Tô brincando. Família pra isso, né? Família agrega. Só que era muita gente, né? 11. E aí acabou dividindo a turma. Dividindo. É. Juntou todo mundo junto. E depois a gente foi... Você tava com quantos anos nessa indústria? 8 anos de idade. 8 anos. Os maiores foram trabalhar no distrito e os menores vêm de picolé, bolo podre. Só não fui guia de cego porque faltou cego. Mas isso é uma coisa boa, né? Faz essas dificuldades é que fazem, estimulam muitas vezes e impulsionam a pessoa a querer algo melhor. Que foi o teu caso? Com muito sacrifício. Com muito sacrifício. Mas sem sacrifício você não consegue nada. Sacrifício e fé em Deus. Verdade. A gente não sabe de nada. Nada. Quem sabe tudo é Deus. Deus no comando, sempre. É. Fala um pouquinho das tuas experiências. Como foi? Depois de Pauini, claro, essa infância aí de uma certa dificuldade entre casa de tia, casa de padre que você comentou comigo. É. Foi pra casa de um professor. Mas aí já na experiência de trabalho. Eu com 14 anos, eu fui trabalhar na Jundiarte. Que era do grupo da Sharp. A minha carteira assinada com 14 anos. Com 19 anos, o dono do rei de parafuso, que é o seu Maia, meu amigo. Tomara que ele esteja vendo. Aqui eu devo tudo a ele. Foi quem me ensinou a trabalhar. Me chamou pra trabalhar com o filho dele. Na época você era auxiliar de almoxarifado. Almoxarifado. Trabalhava lá no distrito. Na década de 80, né? É. Em 82 eu montei a loja. Só que a loja não tinha nada. A loja era 3%. Você recebeu esse convite desafiador. Sim. Você era auxiliar de almoxarifado. Você era amigo do dono... Do Higino. Do Higino. Do filho do seu Maia. Do Higino. Era o João Higino, o Jada e eu. Então, a história toda começou entre amigos. Aí o seu Maia me chamou pra trabalhar com ele. Mas eu não tinha um tostão. Um dia a gente foi pra casa dele jantar. Ele disse, ah, a gente vai montar uma loja pra trabalhar com o meu filho. Eu já trabalho no rede de parafuso. E deixa eu ver o que a gente vai trabalhar. Abriu um catálogo de página amarela. Deixa eu ver, ótimo, né? É muito bom ter amigos assim. Abriu a página de página amarela. Ficou procurando esse material letra. Pegou uma caneta, rodou. Está aqui, ó. Cada eletricista. Vamos trabalhar com matéria elétrica. E do lado da loja dele, tinha um local mais ou menos... Ele gostava muito de você e com certeza tinha muita confiança. Sim, sim, sim. Nos três, né? E a loja era mais ou menos de três por quatro. Não era mais do que isso. Você, o filho dele... E o Jada. Quem era o Jada? O Jada era um outro sócio. Três sócios. Tudo com Jota. E você entrou com a força de trabalho. Eu entrei só com trabalho. Com a cara e com trabalho. Né? Mas deu certo. Deu certo. Mas depois dos três anos, a gente praticamente faliu, né? Ah, é? Por quê? Porque muita dificuldade, a loja é muito pequena. Aí o seu mãe resolveu vender a loja. Quase eu endoido. Pelo amor de Deus, eu voltei para o distrito. Mas aí, ele ia vender para o seu Altamida em Metron. Eu falei assim, eu queria comprar a parte dos meninos. Mas como é que você vai comprar? Ele disse, eu não sei, mas eu queria comprar. Mas você tem dinheiro? Eu falei, não. Mas o meu irmão no Nato trabalhava no distrito. Tinha um bom salário. Aí, eu peço para ele pedir a conta. E com a indenização dele, eu... E ele pediu? Ele pediu a conta. Me deu o dinheiro e voltou para o distrito. Com esse dinheiro, a gente pagou uma parte dos dois sócios, um pedaço para cada. E o resto, a gente foi trabalhar para pagar. E demorou quanto tempo aí? Uma eternidade. Muito difícil. A casa do eletricista já tem o quê? Mais de 20 anos, né? Tem 82, 30 e quase 40 anos. Caramba, é uma vida mesmo. É uma estrada e tanto, né? É muito trabalho. E essas dificuldades, depois não deu para você ficar sozinho, né? Como é que você fez? Porque com o rompimento da sociedade anterior... O meu irmão veio trabalhar comigo. O meu irmão veio trabalhar comigo. Não, esse ficou no distrito. Os menores, Sebastião, a Maria José, a Neuza e o Zé Maria, vieram me ajudar sem salário. Zero, oitocentro. Porque todo mundo estava no padrão de casa. Todo mundo estava no padrão de casa. Já era na Joaquinambuco? Já era na Joaquinambuco. Ali é onde fica de estreu, já naquele ferro de engomar do Floriano. Ferro de engomar é ótimo. É, parece um ferro de engomar, né? No final do dia, aqui na Bocaulia. Aí, Deus foi ajudando, foi ajudando, foi ajudando, e trabalhando, trabalhando, trabalhando. Um dia, a gente com muita dificuldade com aluguel... É, depois de cinco anos, mais ou menos, vocês compraram um prédio próprio, né? Foi uma... Não era um prédio. Não era um prédio, uma casa. É. Eu brigava muito com o dono do prédio, porque o aluguel nunca está bom para os dois. Quando está bom para o locador, nunca, nunca. Não tem aluguel que fique bom para os dois. Mas eu passei ainda uns 15 anos alugado. Mesmo com o prédio comprado, que a gente não cabia todo o material para lá, a gente ficou com uma loja num canto e essa loja no outro. Aí, nós compramos um outro terreno e fizemos um lugar para fazer o depósito de mercadoria. Mas aí veio o viaduto do Bolevar. Aquele viaduto anoiteceu e fechou aquela rua em três meses. Nós ficamos desesperados. Mudamos a loja. É o movimento, né? É. Aí nós mudamos, onde ia ser o depósito, nós mudamos a loja para a esquina. Para fechar no futuro. Só que a gente viu... Mas aí a loja da esquina era alugada? Não, já era o próprio. Segundo o próprio. Aí a gente viu que o mesmo cliente da esquina não era da outra. Isso eram perfis de públicos? É. Eu muito enxerido, meu irmão muito sério. Então, alguns preferiam meu irmão, outros preferiam ficar com a gente lá. Acabou. É. E assim a gente levou uns 10 anos. E mantiveram os dois pontos. Os dois pontos. Aí, veio a crise, muita dificuldade. Quando a gente tinha quase 160 funcionários, entre as duas lojas. Eu já tinha comprado o casarão. Aquele que é do lado, aquele casarão grande lá. Já tinha comprado, mas servia quase de depósito. Quando a crise veio, a gente não estava conseguindo pagar os compromissos. Num mês, eu resolvi fechar a loja. Falei com meu irmão, e o adonato, a gente não vai sobreviver se não fechar essa loja. Porque daqui, são 57 funcionários. E sem dar outra, a gente não vai sobreviver. E de onde se tira, não se põe, falta paz. Aí, nós pegamos os vendedores que vendem fiado, colocamos para a loja dele, e ficamos só com o pessoal que vendia à vista. A gente conseguiu ver que a clientela se mudou para lá naturalmente. nós fechamos a loja em um mês. Aí ficamos com 150 funcionários. Aí, felizmente... É como dizem, às vezes, você tem que recuar para poder conseguir avançar. Tivemos que mandar quase 50 funcionários embora. 57. Quase ninguém consegue pagar as indenizações. Pois é, ainda tem a questão da dívida trabalhista. Muito grande. E é outra pancada. Teve que ir mandando devagar para poder pagar todo mundo. Mas, se a gente não tivesse feito isso, não teria sobrevivido. Não, não. Porque, às vezes, você tem que saber a hora de largar a corda, né? Ficar agarrado por causa de sentimento, por causa disso, não dá certo. É, como você disse, não dá para brincar. Como é que dinheiro não... Dinheiro não aceita desaforo. Dinheiro não aceita desaforo. E dinheiro não some, ele troca de mão. É isso que faz a economia, né? Tem que circular, né? Isso é uma coisa salutar. Aí, com essa situação, foi melhorando. porque com menos compromisso. E a gente conseguiu concentrar mais a loja num local só. E os nossos clientes todos ligaram para lá. Você disse para mim que vende da flor ao trator. Você não consegue fazer uma boa casa sem passar por nós. Ah, é verdade. Gostou? É verdade. É um bom slogan. É. Você, para fazer uma obra, graças a Deus, geralmente passa pela gente. Tem muitos produtos lá. Quantos consegue dimensionar? Uns 20 mil itens. 20 mil itens. É. Muito difícil de controlar. Mas o Luiz Eduardo agora está lá controlando, né, Luiz? Você tem uma área de estoque e deve ter uma área grande, né? 6 mil metros quadrados. Você vende só para Manaus ou hoje você já abastece? Quer comprar? Vendo em todo canto. Né? Sério? Todo lugar. Tabatinga, para todo o interior a gente vende para Belém. Porque aqui é Zona Franca, né? Então a gente tem um preço mais, melhor. Mais em conta. Entrega no porto. O pessoal telefona e a gente entrega no porto. Para todo lugar. Roraima. A gente vende muito para Roraima também. Teve um período em que nós passamos por uma crise também, pelo menos na bancada aqui, tivemos pessoas que trabalham com imobiliária, com a área de construção civil e falaram sobre a crise na construção civil que impacta o teu negócio. Mas isso nós vamos falar depois do nosso breve intervalo comercial. Tá bom? Tá bom. E você não sai daí que o bate-papo com José Raimundo Ferreira do Vale da Casa do Eletricista continua. Voltamos nesse segundo bloco do Band Entrevista com o nosso convidado especial de hoje, que é o empresário José Raimundo Ferreira do Vale da Casa do Eletricista. Que mais barato vende, melhor atende. Olha só, ele já tem o merchan ainda, o slogan da campanha dele. Mas nós estávamos falando sobre essa crise na área de construção civil que pegou todo mundo, porque não tem como afetar a construção civil sem afetar quem vende material de construção, material elétrico, enfim, a tua área. Como é que foi essa fase? A gente tinha que dar o passo conforme a perna, né? Quem entrou nessa crise devendo, passou muita dificuldade, como nós também passamos. Mas a gente dá sempre um passo atrás do outro. Deu ré, diminuiu o gasto, vendeu o patrimônio, pra poder se segurar no mercado. mas quem passou, escapou. Escapou. Agora é só correr pro abraço, porque a economia vai bem, 2019 já foi bom, a construção já está... Deu uma aquecida. Já deu uma aquecida, as cotações estão aumentando, as licitações estão aumentando, está mais sério o serviço, você está conseguindo receber, porque antigamente você vendia e tinha dificuldade pra receber. Hoje, se você licitar material, com certeza vai receber. Antigamente tinha capaz, ia na sorte. Quem mais compra de ti? O comércio varejista. O comércio varejista. Consumidor final. É o melhor que tem. Chora, mas paga. Rapaz, quem não chora, não mama, né? Né? Não adianta vender caro, não receber. Eu tinha um amigo meu, Oliveira. Ele dizia, vem, Não recebi, mas vem de caro. Então, é melhor vender barato e receber. Hoje, quantos funcionários você tem? Você disse que os teus irmãos, você comentou comigo, que os teus irmãos hoje trabalham também no grupo. Já não é mais a casa do eletricista, já tem um grupo. Funciona assim. Como é que está dividido? Todos os nossos irmãos trabalhavam com a gente. Aí, conforme a loja foi crescendo, não sustentava todo mundo. Então, a gente foi emprestando dinheiro pra cada um e montando suas lojas. São independentes. São independentes. CNPJ é separado. E as contas também não são divididas? Não são divididas. Por exemplo, quem é dono do teu nome é tu. Quem é dono do nome da casa do eletricista, só sou eu. Eu não nada, pra ele não ficar com ciúme. Então, eles usam o nosso nome, mas com CNPJ diferente. As contas deles são totalmente independentes, a responsabilidade é deles, o lucro é deles, tanto é que tem os melhores, mas todo mundo vive do nome casa do eletricista. Pô, o melhor, tu maior, mas o importante é que... A tua é a da... Continua sendo a da Joaquinabuco. Joaquinabuco, lá, onde tem o casarão... É a maior. É a maior. Onde tem o casarão, que é o casarão da construção, a casa do eletricista e a fábrica de cabo, que também fica lá. Pois é, hoje você tem quantos funcionários? A loja, a loja, nós temos 120 funcionários. A fábrica tem... Emprega bem, né? É. A fábrica tem 22. Pois é, vamos falar da fábrica já já. E os irmãos também empregam... Eu acredito em... Giro em torno, são 13 lojas. Já são 13 lojas do mercado? Acho que em torno, no total, de 200 funcionários, mais ou menos. Que ótimo. Que bom. Deixa eu te perguntar. Vocês resolveram dar um passo, aliás, você resolveu dar um passo bem ousado, né? Para quem estava com medo da crise e passou pela crise, que partiu para montar uma indústria, uma fábrica de cabos no Distrito Industrial. Isso... Não, não, não. A fábrica é atrás da loja. Ah, é atrás da loja? Eu pensei que era no Distrito Industrial. Não, são 6 mil metros quadrados. Tem o casarão, tem a loja, a casa eletricista, e atrás fica a fábrica. O que acontece é o seguinte, com a chegada da ST, a substituição tributária, você paga na entrada da mercadoria. Mas quem fabrica em Manaus não paga. É isento. É isento. Tem as isenções da zona franca de Manaus. Isso. Então, com a ST, a gente paga mais ou menos, eu não sei, de São Paulo é 23%, 27% na entrada. E de Belém e do Norte e do Nordeste paga 16% ou é 18%. Se você estiver aqui em Manaus, você paga 4,9%. É mais negócio para quem compra, né? É mais negócio para quem compra. É mais negócio. Então, mas quando eu montei a fábrica, quem me ensinou a trabalhar foi o Calé. Ele era diretor da Prisma, da Pirelli. A gente pensou em ser sócio, mas muito longe. Mas ele me ensinou tudo. Por exemplo, o nosso cabo é na caixa. Só tem cinco fábricas no Brasil que botam cabo na caixa. A nossa é uma delas. É porque normalmente o cabo é vendido solto, né? É, mas a nossa é na caixinha. Vai lá comprar uma. Chique, né? Aí, a gente montou a fábrica pensando na casa do eletricista e nas filiais. Mas aí eu viajei, não lembro para onde foi que eu fui, com o Salviano, da SV, meu parceirão, o pessoal da Casa das Corrêas, o Guri, o Antônio da Cossil, e o menino Efraim. A gente, além de ser, a gente viajou junto. E eu comecei a oferecer o cabo para eles. E eu me lembro que o Salviano disse, e presta! Eu digo, presta! É aquela desconfiança, né? Eu falei, não, por presta, quem me ensinou a fazer foi o Calé da Pirelli, até porque para a gente fazer porcaria não ia dar certo. Primeiro, tinha que ser lá pelo nome da casa do eletricista. E logo em seguida, pelo nome da fábrica. O Salviano, da SV, obrigado, acreditou, o Antônio da Cossil, o Guri, da Casa das Corrêas, o próprio Efraim, e outros e outros clientes. Então, nós somos concorrente no material elétrico, mas sou fornecedor dele na parte de cabo. Ah, que coisa boa! É uma concorrência salutária. Tem que ser, sozinho ninguém vai. Sozinho hoje no mercado, nesse mundo dos negócios, você sobrevive, e respira melhor se tiver um... É. Nós temos uma boa parceria, graças a Deus. Uma boa parceria. Perfeito. E qual o volume de produção da tua fábrica? 50 toneladas por mês. Você consegue vender toda essa produção? Mais que tivesse. Sério? Sério. Olha. É, mas esse ano agora a gente vai... A meta? A meta é ir para 100 toneladas, se Deus quiser. Esse ano ainda. Essa produção de 50 toneladas é só para os parceiros que você já citou, ou você consegue também fora do eixo Manaus? Não, não. 50 toneladas para esse parceiro que eu citei. Pois é. Então, você que já tem clientes fora de Manaus, Belém, Roraima, é negócio para te expedir mesmo. Tem que trabalhar mais um pouquinho. Chama mais irmãos, todos os irmãos. Ainda tem irmão que está fora? Não, está todo mundo... Todo mundo já trabalha. Mas os meninos, os nossos filhos, o Luiz Eduardo, o Rodrigo, a Heloísa... Você tem filhos, um já veio, inclusive, está aqui no... Já estão ajudando a gente. Então, a gente está mais ou menos passando devagar a administração para eles. Então, esse ano, eu vou cuidar mais da fábrica do que da loja. Porque eles já dão conta sozinhos. Sozinhos... Em termos. Tem que estar amarrado. Você tem conta? Como é o negócio? É remo e... A vara e a remo. A vara e a remo. Dá e rema. Se não, não chega. Quantos filhos você tem? Três. Três. O Luiz, a Heloísa e o Júnior. Gatão ali, ó. É, estou vendo. É o Júnior que está aqui. Bem-vindo, Júnior. E todos já começaram... Você já começou esse processo de inclusão? Desde cedo. Eles iam para a aula de manhã e ficavam no caixa de tarde. Agora não pode trabalhar mais as crianças, né? Antigamente, podia. Eu e minha carteira assinava com 14 anos. Mas, sendo o teu próprio negócio, eles podem trabalhar? Pode. Não morre nenhum. Olha, nunca vi trabalho matar ninguém. Verdade. É bom porque já vai aprendendo os ofícios do pai e na carreira sucessora. E vai ser deles mesmo, né? Que a gente não vai durar para sempre. Verdade. Eles têm mais a que zelar. Nessa perspectiva bem-humorada sua, você tem esse humor maravilhoso. Obrigado. Esse pensamento sempre, essa vibração positiva, isso é uma coisa boa no mundo dos negócios também. Como é que você vislumbra o ano de 2020? Ninguém é mais rico do que eu. Não tem. Não tem. Nem o dono do Bradesco. Eu era para o colezeiro. Então, desde que eu montei a loja, todo ano é bom. Todo ano é bom. Mesmo na época da crise, foi bom. Então, esse ano vai ser melhor ainda. E você só tem que trabalhar muito, se dedicar cada vez mais. As coisas estão mais sérias, os pagamentos estão mais sérios. Estou falando que você consegue vender e receber. Se você obedeceu... Uma vez eu estava em uma academia e estava chovendo. E tinha uma revista velha no chão. E eu fui olhar a revista. Estava escrito assim, quem obedecer o Serasa jamais pegará tombo. É difícil você obedecer o Serasa. Mas, se você observar e seguir aquela regra, você recebe. Tem muita gente boa. E a maioria das pessoas que vai comprar da gente que não consegue pagar, não é de maldade. É porque não tem bom pagador sem dinheiro. Não existe isso. Você pode ser a melhor pessoa do mundo. Mas, se você quebrar, como é que você vai me pagar? E aí, como é que você trabalha com isso? Tem muita inadimplência nessa área? Já teve muito, mas a gente, quando não tem o Black Friday, a gente faz as cobranças. Também. Dispensa, chama o cabo. Perdoa. Perdoa, divide. Que legal, vou começar a comprar lá. Fazemos qualquer negócio. Mentira, já comprei muito lá. Então, de novembro a dezembro, a gente chama os clientes, vê qual foi a dificuldade que eles tiveram. É, uma boa atitude. É, uma vez eu estava na sala lá, e o cara ia passando com um saco de pão na minha frente. Eu falei, aquele é dinheiro. Eu falei, meu filho, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Aí a Valdirene, que é a nossa, faz a cobrança, você já já resolveu com ele. Eu falei, peraí, vem cá, meu filho, o que é isso aí? Dinheiro. Eu falei, me dá aqui. Aí eu peguei um saco de dinheiro, mas 25 mil reais. Eu falei, não, José, que a conta dele dá 30 mil. Aí eu falei, me dá o recibo aí. José dá 30 mil. Eu falei, me dá o recibo. Tinha uma pessoa, 25 mil na assinatura. Nossa Senhora. Está perdoada. Está perdoada. Ferreira Xavier é o nome dele, nunca me esqueci. Como é que diz o ditado, melhor um pássaro na mão do que dez voando, né? Então, a gente, o negócio é receber. Você tem uma pegada legal, eu achei muito interessante a iniciativa que você teve e uma solução para um problema. Você vende cabos naquelas bobinas gigantes de madeira. E aquilo se tornava um super problema para você, porque depois de usar do cabo, você não sabia o que fazer com aquelas carreteias enormes. E a coleta de lixo nem sempre recolhia por ser algo gigantesco. Aí você resolveu fazer algo realmente inovador. Fazer mesa. Fazer mesa. Lá na Lala, quando foi na Lala, eu vou te mostrar. Tinha andela giratória, tinha de tudo quanto era jeito. E a gente já, para se livrar delas, a gente fazia e dava para o cliente. Martinoco tem uma. A gente mandava para o sítio dos clientes. O próprio, se você fosse nosso cliente, a gente montava tudinho, com mesa, com cadeira, com tudo, botava no caminhão e mandava deixar na casa do cliente. Mas agora com a fábrica, acabou a brincadeira. Mas olha, Zé Raimundo, foi um prazer ter você na bancada. Sucesso. Adorei nosso bate-papo. Super humor, maravilhoso. Aquele negócio de desculpas, que eu não pude vir da outra vez. Não se preocupe. Está perdoadíssimo. Cheguei meio-dia para não dizer... Eu sei, chegou bem cedo hoje mesmo. Mas tudo de bom para você. Mais uma vez, obrigada. De nada. E obrigada a você, que nos acompanhou aqui, nesse bate-papo com o empresário José Raimundo Ferreira do Vale, da Casa do Eletricista. Até o próximo sábado, com mais um convidado especial. Até lá. Vamos lá visitar nosso convidado. Eletricista. 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 Obrigado.